Olá a todos, boa tarde, estamos aqui novamente neste magnífico campo de golfo da batalha. Boa tarde àqueles que nos ouvem nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal, aqui os nossos irmãos todos aqui das outras ilhas, estamos a falar aqui de São Miguel, então do campo de golfo da batalha e vamos dar continuidade ao nosso programa, o Golfo para Todos. Eu hoje tenho aqui a honra de ter aqui uma convidada fantástica, o swing mais veloz, longo e perfeito aqui do, que eu conheço, aqui das senhoras aqui do campo de golfo, que é a Ivete Rodrigues. Olá, Ivete, tudo bem? Olá, Pilar, tudo bem? Muito obrigada por teres aceito o nosso convite de vir aqui falar um bocadinho connosco. É, que agradeço. Ivete, quando é que tu começaste a jogar golfo? Desde que era pequenina, eu venha para aqui, o meu irmão ia jogar e eu ficava nos pates. E depois aos sete, comecei a jogar e aqui também. Ah, e aí quantos anos é que tu tens, Ivete? Tenho 11. Tens 11 anos e tu ganhaste o último torneio do BPI Golf Cup nas furnas, as senhoras, não foi? Foi, sim, senhora. Jogando com as senhoras mais velhas, vamos assim dizer, tu só tens 11 anos. É. Oh, Ivete, conta-me um bocadinho da tua história do golfo, porque tu agora competes imenso, és vice-campeã nacional da tua categoria. Conta-me um bocadinho como é que isso tudo está a acontecer. Oh, todos os dias eu venho para aqui treinar, porque é que é chegar longe. É, não tenho muita coisa para dizer. A gente vai para os torneios, é sempre um bom convívio que a gente tem com toda a gente. E é só isso. E já fizeste amigas lá fora? Já, já conheço muita gente. E até, a gente lá, o convívio é sempre muito bom, que toda a gente conhece, todas as pessoas. O rapazinho lá disse como é que é que é o golfo, mas eu não conhecia, mas pronto, sempre falava, mas aquilo é bom. É uma experiência nova. É uma experiência nova. E diz-me uma coisa, o que é que, tu trazes amigos para o golfo ou nem por isso? Já conseguiste trazer alguma amiga da escola? Já trouxe uma amiga no outro dia, ela veio comigo, ela teve, aí a experimentei e tudo. A gente teve as duas aqui. E ela, achas que ela vai aderir, vai fazer parte da nossa academia? Ela disse que gostava, ela se calhar disse que se calhar vinha a jogar qualquer dia, se calhar ia assim, poupa para jogar comigo, para estar comigo aqui. Ah, isso é fixe, isso é fixe. E tu tens paciência para ensinar? Tens. Além dos profissionais que nós temos, é importante também ter alguém que tenha paciência para jogar connosco, quando nós sabemos ainda pouco. Não é? É. Ô Ivete, olha para aqui, para aquilo e para aquela câmara e faz um convite aos teus amigos a virem jogar golfo e porquê é que eles devem vir jogar golfo? Toda a gente esteja a ver isso, devem vir jogar golfo, porque o golfo é um jogo divertido, temos muito convívio, é um jogo que tu não te cansas muito, é só andar, se tiveres paciência. E devem vir, porque a gente conhece novas pessoas, o campo é bonito, a gente está sempre ao ar puro e é experimentar uma coisa diferente na vida. É isso, é isso. Mas tu tens uma família de golfistas, não tens, Ivete? Tenho, os meus tijogos, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos. É, toda a gente. E tens um tio que é profissional nos Estados Unidos. Tenho, e vou para um torneio lá aos fins de semana. Ah, é fixe! Qual é o torneio que tu vais jogar? Não sei, mas é que, não sei o nome por acaso, mas acho que é drive-ship and put, que as crianças competem por todos os estados e depois quem ganhar vai jogar nos Masters e a gente conhece o Tiger Hood, o Bobo Watson, o Jordan Spitz. Uau! Que oportunidade! Portanto, o teu tio, Rui Pacheco Ndeires, deve estar lá, assim, Ivete, oxalá que tu cheges com bastante treinada, com o sangue na guerra para essa competição. E sabes mais detalhes sobre essa competição? Mais quantos jogadores? Não, é, por acaso, não sei, mas só sei que a gente só vai fazer três modalidades, por isso tudo resume aquilo, não tens dias a seguir, é só ali. É só ali aquele dia. E deves ir jogar no Swansea Country Club ou algum desses campos onde o teu tio tem relações. num campo em Boston. É, maravilha, que maravilha. Então, olha, Ivete, eu desejo-te as maiores felicidades. Obrigada. Quero ver uma selfie tua com o Tiger Woods muito em breve, depois mandas-me, porque realmente esta miúda joga que é uma maravilha, eu tenho visto o swing dela, a forma, a potência que ela dá na bola é fantástica e só tens 11 anos. Continua assim, dedicada, é um exemplo, aqui para o nosso golfe. E pronto, e olha, um beijinho e boa viagem. Obrigada. Até a próxima semana. Fica conosco.